Você Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, Cabeça de homem, mas o coração de menino, Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro, Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro, O seu coração é uma casa de portas abertas, Amigo, você é o mais certo das horas incertas. As vezes em certos momentos difíceis da vida, Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída, A sua palavra de força, de fé e de carinho, Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Sorriso e abraço festivo da minha chegada, Você que me diz as verdades com frases abertas, Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, Mas é muito bom saber que você é meu amigo.